Olá, meu nome é Rainer Pett e este é meu curso online de Pintura Digital. Eu trabalho com pintura digital desde 2008 e já atuei em várias áreas, como colorização de HQ, ilustração para livros e revistas, e trabalho bastante em concept art e ilustrações para games. O curso de pintura digital tem uma atuação muito ampla, e apesar de ter um foco no mercado de trabalho, muitos alunos também aprendem a pintar por hobby. No curso nós aprenderemos e revisaremos muito conteúdo técnico de pintura digital, como quais são as melhores ferramentas de pintura, veremos profundamente as teorias cromáticas, como a iluminação funciona em diferentes tipos de materiais, como dar volume nas pinturas e como reproduzir diferentes tipos de texturas. Apesar de não obrigatório, este curso de pintura também serve de base para quem pretende depois fazer o curso de ilustração digital. O curso de pintura digital tem um total de 12 aulas e conta com vários vídeos extras, somando mais de 15 horas de vídeos. O curso é online, você pode fazer de acordo com a sua disponibilidade de tempo e pode começar agora mesmo.